Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo de Getting Ready. Neste caso, eu já estou ready, mas já decidi reunir neste vídeo várias dicas e várias coisinhas que eu tenho feito ultimamente. Vocês têm reparado até nos últimos vídeos, na maquilhagem, no cabelo, que está muito comprido, muito brilhante. É claro que algumas coisas como o crescimento do cabelo e o brilho é um bocado genética, mas há outras dicas que certamente eu posso partilhar com vocês e vou partilhar tudo neste vídeo. A maquilhagem também, look muito entre aspas. Mas pronto, isto é um Getting Ready para gravações, visto que hoje eu vou fazer muitos vídeos super interessantes para vocês. Por isso, espero que vocês se divirtam muito com este vídeo, com estas dicas e venham daí, amores. Vamos então começar a arranjar-vos. De pele lavadinha. Vamos começar por hidratar esta pele toda. Passar um creme, passar hidratante nos lábios e passar um contorno nos olhos para preparar a nossa pele e a área dos olhos a receber a maquilhagem. É muito importante fazerem isso. Obviamente, eu acho que todas já fazem isso de manhã, não é? Vamos escolher o look. Look entre aspas, porque só vou escolher uma blusa, uma parte de cima para vestir, para usar durante as gravações, porque de resto são umas leggings. Por isso, isto não é bem o look. Isto é mais uma parte de cima só. E vou fazer um intervalinho. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu sou uma esfomeada. Eu tenho sempre fome. E a meio da manhã, costumo comer uma frutinha. Neste caso, é um kiwi delicioso. Estava tão bom. A sério. Mas, voltando às gravações. Vou secar o cabelo. É muito importante que depois de secar o cabelo com ar quente, sequem também com ar frio para finalizar, porque o ar frio vai deixar o cabelo mais brilhante, as escamas do cabelo mais fechadas e o cabelo mais disciplinado e sem tanto frio. Por isso, é um passo fundamental. Não se esqueçam. Vou passar um óleo nas pontas para deixar o cabelo mais disciplinado e as pontas não ficarem tão vassouras. É muito ótimo passar um óleo no fim. A sério. Olhem só. Faz muita diferença. Vou usar o meu protetor térmico favorito. Este aqui controla também a umidade no cabelo e o frio. É muito bom. É a doses mais e eu gosto bastante dele. Depois de o aplicar, deixo secar penteando. E depois dele evaporar totalmente, vou utilizar a chapinha para alisar o cabelo a 210 graus. Se vocês não sabem que temperatura devem usar no vosso cabelo, aconselho-vos a espreitar o vídeo a cabelo liso perfeito que eu tenho aqui no canal, porque explico tudo. Vai ficar aí na descrição. Já está. Olhem só. Ficou tão fofinho. Acho que ficou muito bem. Digam lá. Vamos passar para a maquilhagem, amores. Eu vou escolher os produtinhos a usar e vamos partir de cabeça para a make. Pronto. Digamos que uma musiquinha faz sempre falta. Uma coisinha para animar, não é? Se não a maquilhagem parece que não corre tão bem. Eu vou começar a fazer a pele. Eu já expliquei e já mostrei detalhadamente como eu faço a pele ultimamente no vídeo Pelo Incrível. Por isso eu vou deixar na descrição e por aqui aparecer um card para vocês clicarem e verem, amores. Mas não vou estar agora com muitos pormenores porque já temos um vídeo recente sobre isso. Nas bochechas eu decidia aquecer bem usando umas pérdulas bronzeadoras. Gostei muito do efeito. A sério, eu quero que a primavera venha. Rápido. Vou usar uma sombra cor de tijolo no côncavo bem esfumada com um pincel fofo mas bem esbatida mesmo para ficar um degradê bem bonito. E depois vou utilizar uma sombra vinho na parte interna dos olhos e na parte externa dos olhos. Na parte interna vou passar com um pincel bem detalhado, como vocês estão a ver para ficar assim bem marcadinho. E na parte de fora, com um pincel fofo, mas com muito cuidado, a pouco e pouco vou adicionando a cor. Como vocês estão a ver, na parte do centro do olho não tenho nada, não é? Mas já vamos tratar disso. Vou então utilizar uma sombra brilhante, rosinha, muito bonita, com o próprio dedo para ficar mais intenso e mais brilhante e vou aplicá-la no centro do olho. Acho que fica um efeito maravilhoso e vocês adoraram esta parte da make. Não se esqueçam também de ajeitar no fim e esbater as bordinhas para tudo ficar super bonito e não se mutar tanto que foi ali colocada uma sombra posteriormente. Vou aplicar um bocadinho de sombra vinho na parte de baixo dos olhos e passamos para as pestanas falsas, que eu vou colocar depois de aplicar um bocadinho de máscara. O segredo para aplicar pestanas falsas é só pôr cola nas pestanas e deixar que elas sequem um pouco para a cola ficar bem viscosa e aderir super rápido à pele. E pronto, é só isso. No fim é só passar mais uma camada de máscara para unir as pestanas naturais às artificiais. É só isso, muito rápido. E já está, amores. Esta é a tal make que vocês gostavam de ver em vídeo. Já estou pronta, amores. Eu apliquei pestanas falsas, como vocês viram. Já mostrei em outros vídeos como é que eu aplico pestanas falsas. É bem fácil, temos que deixar secar a colinha para ela ficar mais pegajosa e aderir bem à pálpebra. Mas fora isso, não fiz nada de especial. Vocês viram que nos olhos, por exemplo, nos olhos só usei três sombras e a maquilhagem ficou super gira. Por isso, espero que vocês tenham gostado, amores. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal para acompanhar os próximos vídeos. cliquem em baixo em inscrever-se ou subscrever. Podem subscrever com qualquer conta Google ou Facebook. É muito fácil, rápido e assim ficam a acompanhar aqui os vídeos todas as quartas e domingos, amores. Não se esqueçam de me seguir também nas redes sociais. Karina muito à frente no Facebook, Instagram e Blog e Snapchat muito à frente. É isso, amores. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau!